A fonte de renda principal da economia de sirene era o cultivo e a exportação de papoulas e sílfio. Embora o óleo de ópio também fosse exportado, pouco se sabe sobre o cultivo das papoulas. Porém, as informações sobre o cultivo do sílfio nos são mais acessíveis. O sílfio, com sua flor amarela, era considerado um presente do deus do sol. Crescia somente nesta região, próxima ao mar Mediterrâneo, e era exportado a preços elevados. Ele era tão importante para a economia de sirenaica que chegou a ser representado em suas moedas. As raízes do sílfio produziam uma resina usada por gregos e romanos em remédios feitos para curar tosse, febre, indigestão e tantas outras enfermidades. Também era usado como contraceptivo. Em uma compilação de receitas culinárias do século IV a.C., a erva é mencionada em várias receitas, incluindo um prato de flamingo. A alta demanda, a exploração excessiva e uma possível mudança climática contribuíram para a extinção do sílfio. A última menção ao sílfio data do século IV e, desde então, não foram encontrados quaisquer vestígios dessa planta. Música 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 Obrigado.